Hey! Bem-vindos ao meu canal, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo assim... Tá pronto? Enfim, um vídeo bem legal, bem diferente, né? Que eu nunca gravei um vídeo assim, eu acho, né? Que me lembre, que é de maquiagem. É a maquiagem, né? Que eu uso pra gravar. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, né? Vem direto. E aqui. Então, pra começar eu vou explicando que eu não sei fazer maquiagem. Não sou maquiadora. Eu só vou ensinar pra vocês. Não vou ensinar. Só vou mostrar pra vocês como eu faço. Por quê, Carla? O que vocês vão me fazer? Simples, eu não tenho ideia pro vídeo de hoje. A maquiadora permanece. E por quê... É isso de hoje. E por quê, né? Faz muito tempo, desde a primeira vez que eu fiz... Eu acho que foi no ano novo, da primeira vez que eu... Primeiro ano do canal. Eu falei que eu iria em 2016, se eu não me engano. Ou era 2017 que eu ia ensinar a fazer maquiagem. Desde lá eu nunca ensinei. Eu nunca mostrei como é que eu faço as maquiagens. Então, se eu errar, se eu usar, assim, um produto que não é pro olho, é pra bocheça, sei lá. Não tem problema com isso. Do jeito que eu sei, entendeu? Porque eu sou blogueira. Não sou... Eu sou blogueira de maquiagem. Então, só vou mostrar como é fácil. Entendeu? Se eu usar de uma maneira errada... Desculpa, eu tô usando do meu jeito. Então, vamos lá, galerinha... Não é galerinha não, mas vamos lá, meninas! Gente, troquei. Agora eu tô gravando meu celular em vez da câmera. Tô achando que tá mais uma imagem. Mas, gente, né? Eu tô me sentindo muito blogueira, meninas. Então, pra começar a maquiagem... Porque ela, né? É tão blogueira que nem se eu falo essa coisa. Ah, tá aqui. Então, meninas, pra começar a gente vai ser com a base, né? Nossa, eu tô me sentindo. Ai, vamos lá. Eu usei essa base aqui, ó, da Ruby Rose. E essa tava bom, porque... Vocês vão ver que é um pouquinho mais escura que eu, né? Porque essa aqui é mais clara que eu. Porque eu tô fazendo fantasma com eles. Gente, eu tô vendo pra cá porque eu tô gravando pelo celular. Essa aqui é mais clara que eu. Essa aqui é mais escura que eu. É mais escura que eu. Então, juntando da... O quê? A minha cor, né? Porque eu sou uma pessoa que... Antes eu não usava base. Hoje em dia eu uso. Por quê? Porque... Não vou deixar estragar, né? E porque eu não sei o tom da minha base. Então, agora que eu comecei a usar. E, gente, vocês podem perceber que a maquiagem que eu ensinava pra vocês... Não, eu vou mostrar, né? É uma maquiagem, assim, mais leve, né? É uma maquiagem mais, tipo, menininha, entendeu? Você que tem a minha idade, 15, 16 anos, entendeu? Vamos lá. Vou ensinar pra vocês. Eu passo assim. Como eu falei, não tem esse negócio de... Ah, eu sei fazer maquiagem, não, gente. Eu passo na Índia. Então, gente, tem tudo um truque, né? Faz a maquiagem do exército, né? Faz o negócio bem exército, assim, as listras. Eu passo primeiro a escura. Ai, eu tenho que fechar o negócio, tá? E... Passa a mais clara, né? A mais clara. Gente, como eu falei, eu não sou boas de maquiagem, tô fazendo do meu jeito, como é que eu maquio. Não sei nem se isso é certo. Do jeito que eu tô usando, se é certo ou não. Eu não sei, sei o que eu tô usando. Se você tiver assim a diferença, sei lá, a base do que você misturou, uma mais... Tem a cobertura melhor que a outra, passa mais da que tem mais cobertura, né? Aí eu pego esse pincel aqui, meninas. Não gosta. Eu vou usar essa, acho que é paleta, né? Paleta de corretivo. Eu vou usar essa aqui, ó, tá? Pra usar o corretivo, pra gente tirar as orelhas. A criança aqui tem muito, entendeu? Ó, eu pego esse pincel de base, entendeu? Eu pego o corretivo, ó, aí passo aqui. Aí essa aqui é a segunda, como é que fala? Eu boto a segunda mão de argamassa. Vamos lá. Depois que você pega isso aqui, gente, eu não vivo sem, entendeu? Eu posso não ter base, eu posso não ter corretivo, mas pó... Tem que ter, entendeu? Pega o pó e taca na cara. O meu, meninas, é... É o bege médio, tá? Passa na cara, assim, ó... Igual o trigo, sabe? Pega... Se você for branquinha, pega o trigo na sua cara, não tem pó? Pega o trigo e taca na cara. É a mesma coisa, entendeu? Mas vai, é essa aqui. Vai. Às vezes até... Às vezes até me assusta, quando eu vou ver tutorial das aquelas blogueiras, porque elas parecem um fantasma, mas depois elas ficam bonitas. Então, se eu tô parecendo um fantasma agora, depois eu vou ficar bonitinha, vamos lá. O negócio é ter fé, né? Aí a gente pega o negócio, que é isso aqui, ó. Que é o... Broseador. Que no caso a gente usa contorno, pra fazer contorno, que eles morem em... Esse mais escuro, né? Pega ele, passa... Faz assim, ó. E taca na cara aqui, ó. Aqui. Eu não sei nem o que que eu faço isso. Porque esse é pra afinar o rosto. Eu tenho um queixo maior que eu, ó. Aí eu faço isso, eu fico mais queixo dentro. Mas eu acho que fica bonitinho, quando a gente passa, né? A rebolgueira passa aqui, não passa. Passa aqui, ó. Eu aprendi com a rebolgueira, que é assim, ó. Você vê aqui seu ossinho. Eu acho que é assim. O ossinho. Aí você passa aqui, ó. Quando o ossinho, ó. Passa... Porque a rebolgueira promete que dá certo. A rebolgueira fala que dá certo e que fica mais bonito. Se ela fica bonito, porque a gente não pode ficar bonita também, né? Passou, menina. Pronto. Pega esse aqui, ó. O blush. O blush. Antes eu não usava também muito blush, não. Eu não uso. Pega blush. Eu uso mesmo. Céu, né? A gente pode ver. É que a gente não é caso de blogueira que tem pincel pra tudo. Pincel pra blush, pincel pra contorno. A gente não tem. Pega isso aqui, né? Mas, menina, quando você for passar, passa. Assim de leve, passa. Não parece que você pegou um soco, tá? Pra não ficar aquela maçã enorme. Não parece que você pegou um soco na cara. Não. Pega um pouquinho e passa. Tá? Pega aquele seu resimitinho, tá? E... Termina. Um sorrisinho assim. Agora eu vou dar um truque pra vocês, ó. O iluminado. Aqui eu tenho o iluminador. Só que eu... Esse... Não ilumina tanto. Quanto... Isso aqui. Eu pego essa paleta da... Jolie, 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 Jolie. Sei lá. E pega aqui, ó. Eu pego essa paleta... Ixi, antiga, meu filho. Eu tenho aqui faz séculos. Pega esse... Eu pego esse aqui, ó. Olha. Esse aqui. Ele tem um negócio de brilho. Se você tem uma sombra assim, que ela é mais luminosa do que o próprio iluminador. Pega ela, menina. Pega ela, menina. O mesmo pincel. O mesmo pincel. Só que eu pego só a pontinha dele, ó. Passa aqui, menina. E faz o sorrisinho metida de novo. Só aqui em cima. Vou dar aquela iluminada pra dizer que é o nosso brilho próprio, né? É o brilho próprio. Opa, passou o meu cabelo. O brilho próprio, né? Dá um sorrisinho metido e passa. Ah, as blogueiras passam no nariz, né? Será que eu não sei? Elas passam aqui. Ela acha que é bonito, né? Porque a gente não pode ficar. Pega o Ríbel agora. Meio que não faz nada. Se não quiser me dar o Ríbel, já aceitamos. Pega o Ríbel e tá aqui no meu cílio, né? O negócio do cílio, do Ríbel, você não tem pena não, tá? Tá? Pronto. Ah, só aí embaixo, menina. Eu, como eu falei pra vocês antes, eu era mais vaidão do dia a mais, passava mais a maquiagem. Agora não. Agora a gente só pega o quê? O loizinho. E taca. Na volta. Então, meninas, foi esse o vídeo de tutorial, ó. Deu uma diferença, né? Pra vocês verem que... Ai, Carla, você é tão bonita. Eu não sou bonita não, gente. O negócio é maquiagem. Entendeu? Deixa eu ficar sem maquiagem pra tudo. Ó, então eu fiquei assim. Eu espero que tenha melhorado alguma coisa. Ó. Vocês viram o milagre que a maquiagem faz. Né? Essa é a make de hoje. Essa é a make que eu uso pra gravar. Entendeu? Essa é a make que eu uso pra gravar, pra sair. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser usar essa make pra usar em algum canto. Isso aí usa, mana. Deixe seu like. Não se esquece. Deixe se inscrever aqui no canal. Tá bom? Se você ainda não é inscrito. Então, vamos lá. Comenta aqui se você gostou do vídeo. Se você quer mais vídeos assim. Tá bom? Chama seus amigos pra se inscreverem. Chama seus amigos pra dar o like. Manda esse vídeo pra sua amiga que não sabe se maquiar que nem eu. Só pra ela, né? Melhorar um pouco assim a cara dela. Igual eu melhoro a minha. Tá bom? Então, beijo. E ó. Clica aqui pra aparecer a minha cara. Eu com canta. Você clica nela pra se inscrever. Tá bom? Aqui também vai aparecer alguns vídeos. Tá? Então, clica. Deixa seu like. Se inscreve. Já falei isso. Me siga nas redes sociais. Minha caixa postal. Minhas redes sociais vão estar aqui no inscrito do vídeo. Um beijo. E tchau, tchau. E aí